Eleições 2012. Hoje é um dia importante para a população de Belém. Os eleitores da capital paraense terão a oportunidade de conhecer melhor o programa de governo dos candidatos à Prefeitura. Logo mais à noite, a TV Nazaré transmitirá ao vivo o primeiro debate televisivo entre os dez candidatos à Prefeitura de Belém. E a repórter Carolina Guimarães conversou com o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, sobre a importância do debate. Marcos, as eleições municipais estão se aproximando e acontece hoje à noite o primeiro debate dos dez candidatos à Prefeitura de Belém. Para falar um pouquinho sobre esse evento, eu estou aqui com Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Dom Alberto, qual a importância desse debate para o espectador ou ouvinte? A Arquidiocese de Belém, com a Fundação Nazaré de Comunicação. Nós tomamos essa iniciativa e, graças a Deus, somos a primeira rede de comunicação que proporciona esse debate com candidatos à Prefeitura de Belém. Quisemos dar um passo à frente para prestar um serviço ao nosso povo, à Igreja Católica, mas também a outras pessoas que tenham convicções diferentes, mas que queiram ouvir de uma forma serena, pacífica, as propostas dos diversos candidatos à Prefeitura de Belém. Todo esse debate, todo esse acontecimento foi preparado num diálogo com as assessorias dos respectivos candidatos. Queremos viver num momento de muito respeito, de pluralismo, de debate de ideias, de valorização das propostas. E nós todos que vamos assistir a esse debate, você e eu, nós queremos exatamente fazer essa experiência. Conhecer para votar melhor, para exercer mais a nossa cidadania, que penso que é um serviço precioso que a Igreja de Belém oferece à sociedade. Alberto, obrigada por suas informações. Lembrando que o debate acontece hoje à noite no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananideu. Será transmitido pela rádio e pela TV Nazaré a partir das 8 horas da noite. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A interdição de diversos cruzamentos na Avenida Almirante Barroso, em Belém, por causa das obras do BRT, vai prosseguir até setembro. Atualmente, quatro cruzamentos estão com metade da pista interditadas. Júlio César, Lomas Valentina, Marise Barros e Antônio Baena. E até o final do mês, os cruzamentos da Avenidas Mauriti, Humaitá e Tavares Bastos também devem passar pela mesma interdição. Em setembro, começará o segundo estágio do trabalho e a previsão é que todas as obras nos cruzamentos sejam encerradas dia 20 de setembro. De acordo com o cronograma da Prefeitura de Belém, a inauguração do BRT no trecho Entroncamento São Brás está previsto para o final de outubro e o trecho até Icoraci no final de 2013. Um equipamento indispensável na hora de controlar o fogo e em situações de emergência. O extintor de incêndio. Veja como manusear o equipamento em casos de emergência. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Metro. Existem três classes de incêndios e para cada um um extintor específico. Os extintores para cada tipo de classe eu vou ter um extintor adequado. Por exemplo, a da classe A, que é o material sólido pegando fogo, nós temos o extintor de água, que é o mais comum para a gente apagar esse tipo de incêndio, ou o princípio de incêndio, melhor dizendo. É bom deixar bem claro desde o início, extintores é para princípio de incêndio, não é para incêndio em si. Classe B, líquido inflamável, nós temos o extintor de pó, que tem o pó BC, que serve para a classe B e para a classe C, e temos o pó ABC. E também nós temos o extintor de CO2, que serve para a classe B, que é líquido inflamável, e classe C, que é material elétrico energizado. O extintor deve estar fixado na parede ou no chão, desde que esteja apoiado em um suporte apropriado. O local onde o extintor está instalado precisa ser sinalizado adequadamente com uma placa. Caso o piso seja rústico, deve haver uma marcação também no piso. No equipamento, deve conter sempre o selo de garantia. Obrigatoriamente, nós temos que ter o selo de inmetro. O selo de inmetro na cor vermelha significa que o extintor não foi recarregado, ele é novo no mercado. O extintor na cor verde significa que ele já foi feito as manutenções, já foi recarregado. Por lei, prédios e carros devem ter extintores de incêndio dentro do prazo da validade e em lugares de fácil acesso. Muitas vezes, não sabemos como manuseá-los, principalmente em casos de emergência, onde o extintor de incêndio pode ser seu melhor aliado até a chegada dos bombeiros. Um detalhe que precisa ser lembrado é que com a retirada do lacre, o extintor deve ser reabastecido obrigatoriamente. É olhar visivelmente se ele está recarregado, como é que está a pressão do cilindro. Isso aí visivelmente dá para ser observado. Se está rompido o lacre. E observando essa condição, a gente vai observar se precisa fazer a inspeção de segundo nível. Quem faz a inspeção de segundo nível são as empresas credenciadas pelo inmetro. Então, elas fazem o que? A recarga do extintor. Então, geralmente, quando você despressuriza, você tem que fazer a manutenção de segundo nível e recarregar o extintor. E a manutenção de terceiro nível é quando você tem que observar que o cilindro já está com algum tipo de corrosão ou desgastado. Então, a cada cinco anos é feito um teste hidrostático para saber se ele vai suportar aquela pressão no mercado novamente. No equipamento já vem algumas instruções de uso. No comércio, um extintor é comercializado em média a 200 reais. Mas, em relação a este equipamento, existem novidades. Utilizar os extintores de pó, a gente chama de extintores de pó polivalente, que são extintores de pó ABC. Então, ele vem substituir justamente os dois extintores que comumente ou tradicionalmente eram utilizados. O extintor de água, que é o extintor de pó ABC, ou o extintor de água e o extintor de CO2. Então, até o custo desses extintores é mais caro do que um extintor de pó polivalente. Então, a ação dele é bem melhor, e o custo dele é menor. Nos automóveis, também são obrigados a possuírem extintores portáteis adequados para conter um princípio de incêndio, em caso de problemas de natureza elétrica ou mecânica. E agora vamos falar de greve. As negociações entre governo federal e técnicos administrativos de universidades federais continuam sem acordo. Ontem, durante reunião, representantes do governo mantiveram a proposta de reajuste de 15,8% em três parcelas até 2015. Os representantes da federação, dos sindicatos, de trabalhadores das universidades e dos servidores federais vão levar as propostas para a Assembleia e darão uma resposta ao governo. E a greve dos professores das universidades federais completa hoje três meses e continua em passe entre governo e sindicato. O governo diz que a negociação está encerrada e pressiona as reitorias das universidades a planejarem o calendário de reposição de aulas. Os sindicatos não reconhecem o acordo e pressionam o governo a reabrir o diálogo. Na última segunda-feira, saíram os últimos dados sobre a hepatite no estado do Pará. Os casos tiveram um aumento significativo em relação a 2011. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, segundo a SESP, houve um aumento no número de casos graves da doença em comparação com o ano passado, quando foram registrados 250 casos de hepatite B e 47 do tipo C. Quem quiser se proteger contra as hepatites, basta procurar uma unidade básica de saúde, seja para vacinação ou para fazer o teste rápido. Quem for diagnosticado com a doença será transferido para um local de referência em tratamento. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Quase duas mil escolas de todo o país já aderiram ao programa Ensino Médio Inovador. O projeto piloto teve início em 2009 com 355 escolas. Atualmente, cerca de 12 milhões de alunos participam da ação. O programa prevê investimentos federais, ampliação da jornada escolar e reestruturação dos currículos. A reestruturação será de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. A previsão é atender mais de 4 mil escolas em 2013. Os estados do Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí e São Paulo implementaram o programa neste ano. Na correria cotidiana, sair do trabalho e ir para casa almoçar é inviável para milhões de trabalhadores. Levar o almoço de casa para o trabalho é mais saudável. Confira na reportagem algumas dicas de como fazer um almoço saudável. Cada vez mais as pessoas estão levando o almoço para o trabalho. O hábito, além de economizar, é mais saudável. Você tem um controle maior de todas as etapas envolvidas no processo de elaboração desse alimento. No caso das pessoas que têm algumas doenças como gastrite, alteração da gordura no sangue, diabetes ou mesmo hipertensão, elas têm como controlar melhor esses ingredientes que, de fato, quando em excesso, são prejudiciais, nesse caso, dessas patologias. Para manter o sabor e a qualidade da comida, dar ouvidos a algumas dicas é muito importante. O ideal é evitar aqueles alimentos, aquelas preparações muito condimentadas, né? Tentar fazer uma seleção de alimentos que não são tão perecíveis, assim, a alteração de temperaturas. As preparações mais secas são as ideais, para que elas possam ficar a uma temperatura constante, mesmo a temperatura ambiente. A temperatura é um fator importante para manter os alimentos saudáveis, evitando que estraguem. Se a pessoa tiver como armazenar esse alimento a uma temperatura de refrigeração até o momento, né, da sua refeição, é o ideal. Se não, usar aquelas bolsas térmicas para tentar manter a temperatura o mais constante possível, já que a oscilação da temperatura, ela ajuda muito mais a proliferação dos micro-organismos. Para quem trabalha o dia inteiro, a melhor opção é trazer o almoço para o trabalho. É o que acontece com o Nadir. Nadir, por que você começou a trazer o almoço para o trabalho? Pelo problema de saúde, certo? Primeiramente isso. E depois as condições financeiras, que me levaram a trazer a minha alimentação para o meu trabalho. E há quanto tempo, mais ou menos, que você faz isso? Uns três anos. Você recomenda para as pessoas trazer o almoço de casa, que você sabe como prepara? Com certeza. Você já começa pelos cuidados da alimentação, ter como cuidar direitinho. Você sabe que você trazendo uma alimentação de casa, você vai trazer uma comida saudável. Com uma boa organização e um plano de cardápio semanal, comer no trabalho não precisa ser um problema. Pode ser feito sem medo, com uma alimentação boa e adequada. O município de Ulianópolis, no nordeste do Pará, foi um dos que menos desmatou este ano. Segundo o comitê gestor do programa Municípios Verdes, Houve regularidade em relação ao cumprimento dos compromissos assumidos com a redução de 80% dos índices de desmatamento. A nova posição favorece os produtores rurais do município, que agora podem acessar linhas de crédito para a produção e tem prioridade no recebimento de recursos públicos e nas ações de regularização fundiária. 91 municípios paraenses já aderiram ao programa Municípios Verdes. Você acompanha ainda nesta edição as últimas homenagens ao Monsenhor Aderson Meder. Encontrar estacionamento é dificuldade de área para os motoristas de Belém. O Ministério Público Federal pede reforma do Cemitério da Soledade em Belém. E o bate-papo musical com o cantor Renato Torres. E voltamos a falar sobre o debate à Prefeitura de Belém com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, eu estou aqui no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua, mais especificamente no Auditório Guará, onde acontece hoje, às 8 horas da noite, o debate dos candidatos à Prefeitura de Belém. Todos os 10 candidatos estarão presentes. O debate será transmitido ao vivo pela rádio e pela TV Nazaré, assim como pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Por enquanto, os últimos retoques estão sendo dados para este, que é o primeiro debate da televisão paraense, nas eleições municipais de 2012. O debate é uma promoção da Arquidiocese de Belém, em parceria com a Comissão de Justiça e Paz e a Fundação Nazaré de Comunicação. Portanto, todos estão convidados a acompanharem, lembrando a partir das 8 horas da noite, em transmissão ao vivo pela rádio e pela TV Nazaré, assim como pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação, no endereço www.fundacionnazaredecomunicação.com.br. Portanto, é importante que todos participem, todos acompanhem, para conhecer as propostas dos candidatos à gestão municipal de Belém. É com você, Marcos. Obrigado, Carol. Só para reforçar hoje, dia 17, às 8 da noite, direto do Centro de Cultura e Formação Cristã, a TV Nazaré transmite ao vivo o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belém. Uma missa de corpo presente marcou as últimas homenagens ao Monsenhor Aderson Néder, que faleceu ontem em Belém, aos 80 anos de idade. O último adeus foi cheio de emoção e de recordação. A Igreja de Santa Teresinha ficou pequena para tanta gente que foi dar o último adeus ao Monsenhor Aderson Sabino Néder, que morreu aos 80 anos. Familiares, amigos, leigos e parte do clero, arcebispo de Belém, bispo auxiliar Dom Theodoro Mendes, bispo emérito Dom Vicente Zico, padres. A missa de corpo presente foi presidida por Dom Alberto Taveira, que durante a homilia falou do reconhecimento da dedicação do Monsenhor Aderson Néder ao próximo e à Igreja Católica. Quando eu encontrei o seu irmão médio no hospital, o senhor dizia o quadro da Monsenhor Aderson, eu me aproximei, dei de novo a absolução, a urgência plenária, e salva-me, entregue. Agradeceu a Deus pelo trabalho do Monsenhor na construção de movimentos jovens na Igreja. Um escritor que ajudou a encorajar pessoas a correr atrás dos sonhos e lembrou que foram 50 anos de vida apostólica. E pelos inércitos de Jesus Cristo, possa então esse irmão, hoje, Monsenhor Aderson, Durante o velório do Monsenhor Aderson, homenagens e mais homenagens, que às vezes viam das lágrimas de quem vai guardar na lembrança um homem simples, de mundo voltado a Deus, e que deixou como legado a esperança e vontade de dias mais santos. Em um momento especial, Dom Alberto convida o clero para desperdício do irmão religioso. A emoção vinha de todos, que via pela última vez Monsenhor Aderson Neve. O consórcio Norte Energia manifestou em nota a preocupação com a paralisação das obras da hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, no sudoeste do Pará. A suspensão foi determinada pela quinta turma do Tribunal Regional Federal no dia 13 de agosto passado. Os desembargadores anularam os efeitos do decreto do Congresso Nacional que autorizava o empreendimento. Eles consideraram que as comunidades indígenas locais não foram consultadas previamente. A empresa Norte Energia afirmou que o projeto foi estudado por mais de 35 anos e que as comunidades indígenas da região foram consultadas. De acordo com a empresa, entre dezembro de 2007 e outubro de 2009 foram realizadas 38 reuniões em 24 aldeias indígenas. Com a facilidade de adquirir um carro, o aumento do fluxo nas ruas é visível. A situação complica quando se fala em estacionamento. Encontrar um lugar para deixar o carro em Belém é uma dificuldade cotidiana. A placa de sinalização adverte, proibido estacionar. Mas, pela quantidade de carros recolhidos para o pátio da Companhia de Transportes do município de Belém, se percebe que muitos motoristas não se importam com o aviso, como é o caso desta condutora. Esse perímetro que é proibido foi de final de dezembro para cá. O problema é só o transtorno, mas fazer o que? É a lei. As multas vão de graves a leves e pesam no bolso do motorista que pratica o desrespeito à lei. Dentro dos estacionamentos proibidos, tem várias modalidades. Então, tem estacionamento grave, que é o caso de estacionar sobre o passeio, que prejudica o pedestre. Em locais onde é proibido parar e estacionar, também é grave se estacionar. Ao lado de canteiro central, também é grave. E tem as infrações médias. O estacionar, onde estiver regulamentado pela placa proibida estacionar, é uma infração média. E tem leve, por exemplo, estacionar em ângulo, na posição inadequada com a via. E o caso também de estacionar em frente de garagem. Então, aí variam os valores. A multa grave é em torno de R$ 127,00. A média é em torno de R$ 83,00. E a leve, em torno de R$ 53,00. Em apenas três meses de fiscalização intensificada nas ruas do centro de Belém, a CETEBEL registrou um aumento de 15% no número de multas aplicadas. A maioria dela em estacionamentos de local proibido. Por mês, são aplicadas cerca de 2.500 multas, o que resulta para a CETEBEL algo em torno de R$ 1 milhão. O diretor explica que, em muitos casos, o motorista é reincidente com várias multas a serem pagas. Além do prejuízo da multa, o motorista terá também o transtorno de ter o carro guinchado, o que rende quatro pontos a menos na carteira de habilitação. Tem vias hoje, por exemplo, a Nova de Janeiro, é uma via que estava totalmente saturada, ela não conseguia mais uma movimentação adequada. A gente proibiu o estacionamento de um dos lados da via e, a partir daí, ela passou a fluir. Então, são locais onde a gente está fiscalizando para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. Ao perguntar se quando o condutor estiver presente na hora da infração, é autorizado o reboque, a resposta... O agente de trânsito, naquela hora que ele já movimentou o veículo, o agente orienta que ele já continue a remoção e traga o veículo para a CETEBEL. Por quê? Se ele baixar aquele veículo e logo após esse procedimento o condutor reclamar que o veículo foi arranhado, aí já fica numa situação difícil, o agente de trânsito na rua não tem como provar e vai criar uma situação desagradável. Então, o que acontece? Movimentou o veículo, o veículo começou a subir na rampa, não libera mais. Se o condutor estiver no local, não tem nem por que remover o veículo. O próprio condutor vai tirar o veículo. Para os motoristas de Belém, a falta de estacionamento é o principal motivo para todo esse problema diário na cidade. Em questão a estacionamento em via pública, não é prioridade e nem é obrigação do município criar essas vagas. Então, pela própria lei, quando você abre uma empresa, você já tem que ter vaga para os seus clientes. Se você abrir um escritório, você tem que ter vaga para os seus clientes. Se você tem uma casa, você tem que ter a garagem, caso você tenha o carro. Então, a vaga, o espaço público, ele tem que ser destinado a todos. A partir do momento que eu libero uma faixa de uma via para estacionamento, eu estou tirando o direito de muito mais pessoas usarem aquela via para circular. Acompanhe agora a programação para o final de semana na Agenda Cultural. A exposição Mulheres Líquidas exibe obras de fotografia, pintura, gravura e desenho, trazendo um olhar feminino sobre a arte. Em exposição, até o dia 31 de agosto, na Galeria Teodoro Braga, no Centur, de segunda a sexta, de nove da manhã às seis horas da tarde. E aos sábados, de nove da manhã às duas da tarde. A entrada é franca. A preservação ambiental é o tema principal da peça infantil Colorina, a árvore da vida. Neste domingo, às dez e meia da manhã. A entrada é gratuita. Os fãs de Raul Seixas podem relembrar grandes sucessos do artista. O cantor Sérgio Leite faz hoje um tributo em homenagem a Raul, às sete horas da noite, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. O nosso convidado no bate-papo musical de hoje é Renato Torres. Com 23 anos de carreira, o artista fala sobre arte, as músicas e o novo projeto de lançar o seu primeiro CD solo. Acompanhe. Marcos, o nosso bate-papo de hoje está mais que especial na presença do cantor Renato Torres. Aliás, cantor não. É cantor, compositor, poeta. Renato, quando foi que começou? Quando foi que você se descobriu como artista? Então, essa coisa do artista veio com a palavra, com a poesia, lá pelos meus 13, 14 anos. Apesar de eu já ter contato com linguagens artísticas, gostava de desenhar quando criança, sempre gostei de música, mas a consciência se abriu assim como um clarão, uma descoberta. Veio com essa coisa da poesia, de começar a experimentar. E aí depois, lá pelos meus 15, 16 anos, veio a música mesmo como possibilidade criativa. Comecei a compor com amigos na escola e formar minha primeira banda e tal. E depois comecei a tocar violão. Então, aí a canção se condensou como a grande possibilidade criativa, atividade que eu desenvolvo até hoje como compositor. Quando a madrugada calada beija a maré Melhor é deitar e deixar levar Sem querer voltar ou caminhar Sem querer voltar ou caminhar Velocidade dos sonhos, né? Sonho que é um dos temas do teu projeto, que é o tema do teu projeto. Então, por que você resolveu dar esse título, Vida é Sonho? Pois é, o Vida é Sonho, que é o nome de uma das canções do repertório, é, na verdade, se transformou dentro da minha cabeça num tema para esse trabalho porque tem sido uma preocupação e uma reflexão para mim, não uma preocupação, uma reflexão mesmo constante nos últimos tempos, essa investigação do que é o limite entre a fantasia e a realidade, o que seria o sonho e a vigília, digamos assim. O sonho para mim se configura não mais como uma mentira ou uma ilusão, uma coisa que não é de verdade, mas sim como uma outra realidade. E eu acredito que a composição, a criação poética, enfim, a criação dos artistas, de uma maneira geral, não só na música e na poesia, em qualquer arte, elas são dimensões, elas são manifestações factíveis, né? São palpáveis dessas dimensões. Tem um sol na tua palavra Tem um cheiro de café Vai me conta qual segredo Tem na gente ser quem é E são 23 anos de carreira, você já tem três discos com a banda, esse ano está saindo o quarto CD. Na verdade, são dois discos com a banda e esse ano sai o terceiro. O Clepsydra, que é a minha banda, que várias pessoas me conhecem dentro desse trabalho, é uma banda que deu conta de boa parte desse meu repertório de composições durante algum tempo, mas que ainda não tinha uma grande parte dele que é baseado, por exemplo, no violão, em timbres acústicos, mais acústicos, que a banda não conseguia levar especialmente ao palco. Nos discos sempre tinha uma ou duas canções onde o violão tomava conta. Mas no palco a gente não conseguia fazer isso, era sempre baixo, guitarra, bateria, né? E as pessoas, aquilo que eu estava te falando, as pessoas acabavam tendo uma ideia do Clepsydra como uma banda de rock. E o que não é só isso, né? Mas aí resolvi empreender esse projeto solo para dar conta também desses outros aspectos do meu trabalho e mostrar essas outras faces. Então, o Clepsydra está lançando esse ano o CD independente e até o final do ano eu lanço o meu CD solo, Vida e Sonho. Então, Renato, muito obrigada por participar do nosso Baixo Papo. Sucesso no projeto, sucesso no CD. Deu tudo certo mesmo. Mil Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Quando a madrugada calada beija a maré Melhor é deitar E deixar levar Ou caminhar Sem querer voltar Ou caminhar Que a madrugada calada é qualquer coisa Que a madrugada calada o nosso Ou caminhar Ou caminhar Ou caminhar